Deus seja louvado irmãos Amém Iniciamos esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus Amém Quem tem um cântico pode pedir Hino 7 Amém 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 Amém. 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 Chamemos, irmãos, outro cântico, 378, 378. Amém. 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 Amé, amém. 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 Ele, Jesus, Senhor, Senhor Jesus. O nosso dia, Deus, Deus, Senhor Jesus. Canto Jesus pode me dar por Teu, Teu nome é bom, nós até confessar. Venha de Ti, ó Santo e verdadeiro, todos o reino a descer no prato. A Ti devemos a nossa gratidão. Grande o gestão, Senhor Jesus. Como nos tiramos de nós caminhamos. Grande o gestão, Senhor Jesus. Chamemos um outro cântico, irmãos. Oito, oito, chamaram ali, é isso? Oitenta e oito. Oito, oito, chamaram ali, é isso? Oito, oito, chamaram ali, é isso? Oito, oito, chamaram ali, é isso? Me levo a Ti, és coração, ó minha dor, ó meu Deus, me entrego a Ti, meu coração. Em oração, ó Pai de amor, me levo a Ti, para alcançar a Tua paz. Com Teu favor, aqui estou, a Te adorar. Em nome do Senhor Jesus, me levo a Ti, és coração. Em oração, ó minha dor, ó meu Deus, me entrego a Ti, meu coração. Em oração, ó minha dor, ó meu Deus, me levo a Ti, para alcançar a Tua paz. Amém. 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 também, e muitos outros mais, irmãos, nosso estimado irmão Salvador Bueno, se encontrou hospitalizado, está em tratamento, apresentemos esses irmãos que estão junto conosco, irmãos, desejamos que o Senhor faça com eles uma obra, com o nosso irmão Gerbes também de Oliva, que está internado, não está internado, está passando mal, ele está em casa, não está muito bem, também o nosso irmão Souza, esse está internado, no hospital, tomando sangue, é o ancião mais antigo do Paraná, aqui tem um pedido para o irmão Elisa, esposa do irmão Renato, ancião em Auma, Rio de Janeiro, que está na UTI, também irmãos, eu me lembro aqui do irmão Joel Alarcon, ancião em Concepcion, no Chile, ele também, a família tem comunicado que ele não está bem, passando muito mal, tem pedidos aqui, nosso irmão Fabrício, porteiro pede oração para o seu pai, irmão Sérgio Natal de São Caetano do Sul, que está hospitalizado com pneumonia, o irmão Salvador Jaceteiro, está na UTI do Incor, está previsto uma cirurgia ou um procedimento médico nos próximos dias, oremos para que tudo corra bem, irmão Ramon Carlos Garcia Requena, um menino de 15 anos, está há 15 dias com a bactéria resistente, a família pede oração, irmão Ademir, cooperador de Nossa Senhora das Graças, pede oração para seu, deve ser filho Lucas, que está fazendo quimioterapia e não está bem, o irmão Diácono Ritson Bueno, filho do irmão Salvador, amanhã passará por uma cirurgia de hérnia, pede as orações, igualmente, irmã Débora Fabiana Machado de Itapira, está enferma e pede orações, irmão Coimbra de Vila Cachoeira de São Paulo, vai viajar para Dorra em Catar, em Moçambique, na África, pede orações, irmã Geni, esposa do cooperador da Central de Bahia, em Minas, vai passar por um procedimento, irmã Rosa, de Vila Americana, Andirá, Paraná, está com câncer, pede orações, irmã Helena, parecida de Oliveira Lima, da obra da piedade, em Garapé, está com leucemia, irmã Maria Coelho, mãe do irmão Nelson, do Jardim Santista, irmão A, pede oração, irmã Maria Antônia Priuli, de Alpônia, no Paraná, está na UTI, irmão Robertinho, da Vila Mineiros, Carapicuíba, vai fazer uma cirurgia no encorvo, irmão Oswaldo Vivanco, da Catequese, em Santo André, está hospitalizado, irmão Lucas Jesuíno, auxiliar de jovens no parque, no oratório, em Santo André, está na UTI, com câncer, irmã Ângela Matia, de São José Alagoa, em Minas Gerais, vai passar por uma cirurgia, irmão Manuel, cooperador de Jacarepaguá, no Rio, está na UTI, pede orações, irmão João Torres, porteiro no Jardim Araci Mauá, pede orações por enfermidade, uma criança, neto da irmã Georgina, do Parque Guarani, está internada, irmão João de Acre, do Jardim Boa Vista, teve um AVC, irmão Samuel Alves de Castro, um menino de 5 anos, já esteve internada muitas vezes, com problema pulmonar, pede orações, irmã Nubi e Luciana, de Vila Gil Carrão, estão entubadas com Covid, irmã Lurdinha Maria Tavares, de Vila Melo, em Três Corações, está muito enferma, irmã Benedita de São Roque e Alícia Criança, que está enferma, irmã Rose de Mariluço, pede orações, irmão Andão Rodrigues, está internada, irmão Elcio agradece a Deus e as orações que foram realizadas neste culto online, para as provas do Aenense, o filho entrou na Universidade Federal de Missões, no curso de Medicina, assim aí estão, e tantas outras que não chegam aqui até nós, mas, aí aflige o povo, e a oração é uma forma de nós combatermos firmemente, quem ora, enfrenta as lutas com a força divina, unidos sob o sangue de Cristo, oremos a Deus, amém. Glória a Jesus, santo é o Teu nome, aleluia, glória a Deus, bendito é o Teu nome, santo, Senhor. Eterno Deus e bom Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, ajoelhados estamos diante de Ti e dentro da Tua casa, onde viemos esta manhã para este culto em honra, glória e louvor ao Teu nome, agradecendo sempre, ó Deus, a nossa salvação, o Teu amor, a Tua bondade, Tua misericórdia, paciência ao nosso favor, nos tem conduzido, nos tem trazido até este momento com o Teu braço forte, Senhor. E também, por certo, esta ajuda não faltará até o fim da nossa vida, se nós formos fiéis e obedientes à Tua palavra, porquanto, Senhor, um dia queremos entrar no céu, um dia queremos ver a Tua face, queremos cantar o hino da vitória, Senhor. Senhor, mas para isso, necessitamos sempre da Tua ajuda e da Tua mão também. Senhor, permita que possamos nos humilhar, nos santificar, nos consagrar, para que nunca falte a Tua presença no nosso coração, na nossa vida e nós possamos caminhar com fé, com confiança, até chegar o dia da nossa partida, o dia que vamos dormir o sono do justo, que possamos fazê-lo, Senhor, na obediência da Tua palavra, com as nossas vestes brancas, preparados para a vida eterna. Assim, agradecemos até aqui, Senhor. Continua nos ajudando até o último momento da nossa vida. Assim, te apresentamos, Senhor, todos nós aqui presentes nesse culto, tantos que vieram aqui presencial e outros tantos que cada um na sua casa, onde estiver, Senhor, estão acompanhando esse santo culto. Que a Tua presença, Senhor, invada todos os corações, todos que estão ligados, Senhor, possam sentir a Tua presença dentro do nosso coração. Assim, Senhor, abençoe em todo o decorrer desse culto, nos demais hinos, demais orações, Senhor, algum ensinamento, esclarecimento necessário que seja, Senhor, apresentado, queira abençoar e guiar o Teu céu em tudo. E, acima de tudo, ó Pai, nós Te pedimos, manda para nós o conselho da Tua palavra, o Teu ensino, Senhor, o Teu ensinamento, que venha misturado com fé, com confiança, com poder e com glória, Senhor, para que possamos mais estar firmado no Teu caminho. Abençoe, Senhor, o Teu pedimos todos os pedidos e orações que têm chegado até nós nesta manhã. Cada irmão, irmã, ou testemunhado que pediu, Senhor, atende a cada um, ó Pai, e faz a Tua obra libertadora. Nosso irmão Souza, tenha piedade dele, Senhor, Teu velho servidor, trabalhador na Tua obra, ajuda o Teu servo e põe ele em liberdade. Nosso irmão Salvador também, olha por ele, Senhor, dê para ele uma boa recuperação, uma boa saúde também. Nosso irmão Alarcón, lá de Concepción, no Chile, olha por ele. E todos estes que pediram, outros não pediram, Senhor, mas é patente diante dos Teus olhos, poderoso é Tu para libertar. E te pedimos também, ó Pai, derrama sobre nós os dons que estão na Tua palavra, o dom da caridade, o amor, a fé, a paciência, a misericórdia, o perdão, Senhor, aquilo que é necessário para a nossa salvação, derrama e fortalece-nos do Teu caminho. E apresentamos a nossa nação, aqueles que também, Senhor, estão governando, tenha piedade de todos. E apresentamos todas as nações do mundo, estes países que estão em guerra, Senhor, tenha piedade, que haja paz no mundo também. Abençoe o Teu povo em toda a face da terra, Tua obra, Teu ministério e todos aqueles que trabalham e Te servem. Assim, ó Deus, continua a Tua presença no nosso coração. Sem ela não podemos fazer nada, mas, Senhor, visite-nos, alegre-nos, fortalece-nos e prepara para todos os dias a se servir até o fim da nossa jornada. Tudo pedimos com agradecimentos, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, o qual vive reino eternamente. Amém! Deus seja louvado! Amém! Irmãos, muitos devem saber ter ouvido, alguns até acompanhado, foi deflagrada uma guerra, e essa guerra está sucedendo lá na Ucrânia. A Rússia, por motivos políticos, militares, invadiu, ou tenta invadir, a Ucrânia. E, claro, onde tem guerra, são lágrimas, sofrimento, morte, como foi apresentado na oração, que Deus tenha piedade daquela nação, daquele povo. E, possivelmente, devem existir ali, cristãos, que não são ligados à mesma fé e doutrina nossa, mas devem existir cristãos ali. Devemos orar por todos, que é momento de sofrimento ali na nação. Isso é nossa obrigação, interceder com nossas preces, em favor daqueles que sofrem. Contudo, irmãos, eu preciso esclarecer alguma coisa, no tocante a essa matéria. A internet, é uma mídia global. As informações correm, instantaneamente. Informações corretas, informações verdadeiras, em contexto errado. Informações completamente falseadas, mentiras descabidas, calúnias, tudo corre na internet. internet e internet. O que eu posso ter segurança na internet, é quando eu conheço a fonte, que originou a informação. Toda informação tem uma fonte, de onde ela se origina. Quando eu conheço a fonte, que origina a informação, eu posso avaliar, aquilatar, se aquela informação merece ou não o meu crédito. Existem informações verdadeiras, apresentadas num contexto equivocado. Por exemplo, eu recebi um vídeo, de irmãos nossos, na Ucrânia, cantando hinos. E, naquele vídeo que eu recebi, eu falo assim, nossos irmãos, na Ucrânia, estão debaixo de guerra. Oremos por ele, a coisa está feia. Aqueles lá, outros não, mas aquele que eu vi, quem conhece, eu conversei com o irmão, que já esteve lá, dando atendimento. São nossos irmãos mesmo, irmão Luiz. Só o seguinte, isso aconteceu em 2015, esses irmãos, não moram na Ucrânia, na Ucrânia, só tem um jovenzinho lá, nosso irmão, tinha uma irmã, ucraniana, Deus recolheu, aqueles eram irmãos, lá da Europa, mas que não moram na Ucrânia. A informação é verdadeira, mas o contexto, está errado. Não temos irmãos, na Ucrânia, debaixo de guerra. Vi também, um chamado, que tem um ancião nosso, que foi chamado, para a guerra, ancião lá da Ucrânia. Nós, não temos, ancião, na Ucrânia. A congregação, cristã, não tem membros na Ucrânia, exceto, somente, um moço jovem, que estuda medicina lá. Já tivemos, um pouquinho, mais, mas, os irmãos, foram, se mudando, um só levou, outro, saiu, veio para o Brasil, e, não temos lá. Portanto, dizer, que nossos irmãos, estão passando dificuldade, que ancião, está sendo chamado, para a guerra, são, informações, equivocadas. Isso, não quer dizer, que nós, não devamos, ter compaixão, não devamos orar, que não nos aflige. Nosso dever, cristão, é sentir compaixão, orar, mas, a informação, que transita aí, ela está, fora de foco. Fiquem os irmãos, informados. Então, se alguém, pedir auxílio, para alguns irmãos, lá da Ucrânia, estejam avisados, de que essa informação, não, é uma informação, fidedigna. Algum assunto? Chamemos, irmãos, um outro cântico. 204, 204. Amém. Com a terra, com o santo e a grandeza, a virtude recepida do Senhor, transformou a minha vida em despreza, e a terra é de vida cheia de amor. Só Jesus é amigo, contenta, veio, conservar desejo o Seu amor. Por minha alma deu a vida no madeiro, glória, glória, o Salvador. Eu jamais esquecerei o amor sincero, que o Senhor manifestou por minha luz. No meu coração sentindo sempre quero, pois é esse o amor que o céu conduz. Só Jesus é amigo, contenta, veio, conservar desejo o Seu amor. Por minha alma deu a vida no madeiro, glória, glória, o Salvador. Não existe amor maior que o Rei Cristo, não existe um caminho tão fiel. O sublime amor assim jamais foi visto, a não ser em Jesus Cristo, Emmanuel. Só Jesus é amigo, contenta, veio, conservar desejo o Seu amor. Por minha alma deu a vida no madeiro, glória, 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 o Salvador. Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Vamos fazer a leitura, irmãos. A palavra que o Senhor trouxe adiante. o Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 13. Iniciemos pelo versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem tão joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso? E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo a juntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que venha as aves do céu e cianinho nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levetado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, chegaram ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio e do campo. E eles respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem e os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los não na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pélulas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes, Jesus, entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo o escribo instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando a sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam, Donde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isto? E se escandalizavam nele? Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém. Amém. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui está patente o que aconteceu com a humanidade. A história da humanidade se revela nessa palavra de uma maneira profunda, porém bem simples. A primeira semeadura de Deus, ela foi perfeita. O primeiro filho de Deus nasceu de fato pelas mãos de Deus. Não foi filho de mulher. Não teve pai. Não teve mãe. Mas teve fim. Mas não teve uma árvore de genalógica. Não teve ascendência. Não teve uma história pregressa de pai e de mãe. Foi Adão. Depois Eva. Igualmente, não teve pai nem mãe, mas também não teve origem no pó, senão em Adão. E houve uma semeadura no jardim de homens que eram felizes tinham paz. Mas uma outra semeadura má e nesse sono, nessa distração terrível de Adão, nessa inconstância de Eva, ali houve o primeiro sono profundo que o inimigo semeou uma semente má. Tão má e tão terrível que ela saiu do Éden junto com Adão. E se alastrou pela terra. E hoje percebemos uma humanidade em completo sono espiritual. Um sono mau. Não um sono que descansa. Não um sono que repara as energias, mas um sono espiritual muito terrível. E naquele tempo, a coisa se agravou tanto e esse sono foi tão sério. Chegou a irritar o senhor de tal forma, irmãos. O pecado. Logo aqui, uma criação tão pura. logo cá, um homem tão contaminado. Os extremos. E Deus, então, se irou. Ele se irou. Às vezes eu falo isso, irmãos. Muitos falam, Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Deus é amor. Deus é amor. Tudo isso Deus é. Mas eu não vejo eles recitarem. Deus é justiça. Deus é verdade. Deus não se compromete com a mentira nem com a injustiça. Quem estiver do lado da mentira, ainda que no passado andasse do lado de Deus, já não tem mais o apoio divino. O apoio divino, ele só permanece quando o homem e a mulher mantêm o seu comportamento conforme foi proposto. Deus não pode se comprometer com a iniquidade. Deus não se compromete com trevas. lembre-se de uma coisa. Quando recitarem que Deus é amor, complementa e também justiça. É um fogo que devora. E é um amor que constrói. Fala-se a palavra que ele achou loucura até nos seus anjos. De seus ministros ele faz vento. ninguém que saiu do caminho proposto originalmente vai falar eu sou de Deus eu profetizei eu curei fiz isso fiz aquilo outro eu preguei na igreja nada disso compromete Deus com quem pratica iniquidade. aliás já leram uma passagem que o senhor fala num dia do acerto senhor eu profetizei em teu nome eu ensinei eu fiz tanta coisa aparta-te de mim eu nem te conheço você que pratica iniquidade eu não sou teu conhecido saia do meu caminho sabe porquê? Começou pelo Espírito e terminou pela carne oxalá que todos nós terminemos pelo Espírito terminemos os nossos dias melhor do que quando comecemos porque melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém o ponto foi que o senhor Deus se irritou e lá do alto das suas moradas esse cheiro horrível do pecado perturbou o senhor e ele procurou debaixo do sol um homem e procurou alguém por intermédio do qual ele pudesse manter a chama da humanidade acesa vocês perceberam como é sério essa questão de dormir o sono espiritual como é terrível nós afastarmos da luz de ir para a sombra como é terrível nós não estamos atentos às ordens do altíssimo hoje o pecado virou matéria barata consumo diário ninguém se engane quem pratica iniquidade não verá a luz da alva pode falar o que falou pode contar a história que tiver contado do seu passado se você morrer praticando iniquidade você não verá o senhor nem eu veremos o senhor se tivermos com o nosso coração purificado na sua santa palavra achou um homem achou um homem pois aqui eu creio que o senhor achou muitos homens e muitas mulheres achou que pudesse entregar confiar ele a sua palavra não é não é eu me cansei eu me cansei do pecado eu vou matar olha que terrível eu vou destruir vou matar todo o ser humano não vou deixar um sequer vivo todavia você vai ser a semente que vai ficar para a frente porque todos aí dormiram no sono da morte por isso que o senhor fala irmãos as pessoas estão no mundo quantos homens bonitos mulheres lindas nas passarelas nos cinemas tantas coisas nas baladas mas o que será que tem lá dentro daquele corpo esculpido na academia alguns são santos não falam de todos mas eu digo para vocês tem muita velhinha encurvada aí tem muito velhinho mancrando aí se você abrir o coração dele você vai achar a glória de Deus resplandecer de lá dele porque Deus não se impressiona com a aparência de ninguém não viu o nosso você lembra de Travi o menino que tomava conta de ovelha era o que o senhor tinha escolhido faça uma arca para mim eu não sei quanto tempo que Noé fez aquela arca mas Noé não era engenheiro e o tempo foi muito e a chuva não vinha e a zombaria vinha mas um dia que a chuva veio e que a coisa apertou Noé tinha uma arca e ninguém mais tinha e eles batiam do lado de fora talvez o coração de Noé amolecesse abra-nos Noé nossos filhos estão morrendo eu não posso abrir porque não vi eu que fechei lacraram pelo lado de fora eu pus os betumes pelo lado de dentro mas eu não tenho chave eu não tenho como abrir essa arca essa arca não tem chave e nem tem leme eu nem sei como é que vai terminar isso aqui está na mão do Senhor passado um tempo irmãos que a hora passa depressa o Senhor procurou na terra achou um homem na terra de ouro que quando olhava para as estrelas não se ajoelhava diante delas quando olhava para o sol não adorava o sol como se fosse uma espécie de Deus mas ele olhando aos corpos celestes ele falava olha as estrelas o sol a lua foi meu Deus que fez tudo isso aí eu adoro meu Deus criador de toda essa glória que meus olhos contei Deus se encontrou com Abraão fez pelo uma promessa vou fazer sua geração ser próspera um homem que não tinha filho com 100 anos uma esposa idosa estéreo mas a promessa de Deus tem o pré-requisito da fé e nada mais Deus não precisa de ajuda nossa para realizar nenhuma obra essa terra ele sustenta ela no espaço roda 1700 km por hora no eixo no Equador ninguém está ajudando ela a rodar não pediu emprestada ajuda para ninguém nem conselho aos físicos ele só precisa de um coração sincero e com fé porque o resto ele quer fazer e na sua causa já já o rei está chegando pode esperar irmãos Abraão então encontrou a palavra do Senhor e o Senhor fez uma proposta com ele para nós entendermos essa questão aqui está tudo difícil demais mas eu vou criar uma semente um povo uma geração para que por intermédio dela eu possa então fazer minha palavra correr de geração em geração e chegar num tempo futuro é um tempo que eu aguardo a humanidade você nasceu num tempo maravilhoso o tempo da dispensação da graça você não nasceu por acaso foi Deus que fez você nascer no tempo da graça aqueles profetas eles desejavam muito ver esse dia mas eles não viram a ti te coube esse privilégio de nascer no tempo da graça e muitos no nosso meio de culto estão em puxó vou congregar não que eu já congreguei semana passada sabe o que que nós podemos recitar provérbios a alma farta pisa em favo de mel mas a faminta até o amargo lhe parece doce hoje nós vemos pessoas que não nos interessam muito há muitos países por aí eu vi num país o melhor juiz era a Coreia do Norte eles receberam Bíblia eu vi a filmagem eles pegaram a Bíblia abraçavam no peito soluçavam de tanto chorar graças a Deus eu tenho a Bíblia na minha mão é minha é minha Bíblia palavra de Deus agora vou ler vou ficar degustando a palavra de Deus a alma faminta ela fica desejosa de alguma coisa tem muita gente farta no nosso meio não gosto da pregação desse irmão estou cansado daqui ah se você tivesse faminta você estava procurando quem está com fome eu já vi pessoas rebuscar lixo tirar comida do lixo e comer não dá para ele preocupar se tem bactéria não dá para ele preocupar se vai ficar doente sabe por quê? a fome aperta demais Abraão então irmãos foi provado os irmãos sabem e ali veio a sua descendência Isaac Jacó então começou a formação das tribos o senhor cercou Jacó fez anúncios não dá para explicar agora mas tem umas partes tão lindas ali quando ele voltava para encontrar seu irmão Esaú 20 anos exilado 20 anos exilado porque ele conseguiu conquistar o que era dele por promessa por intermédio da mentira elaborada pela sua mãe e com a sua ajuda 20 anos de exílio ele caminhava de volta para casa porque Deus falou para ele vai lá reconciliar com seu irmão vai lá onde tudo começou porque nós temos que consertar as coisas que ficaram para trás se alguma coisa você tem contra alguém você magoou alguém feriu alguém vai lá enquanto você está vivo e com saúde reconcilia antes que seja muito tarde quando Jacó passava o Val Val é uma região onde o Rio fica mais amainado as águas são rasas o Val de Jaboque e quando ele atravessava o Val de Jaboque um varão se pôs do lado dele você não vai atravessar para o lado de lá ali era divisa era uma linha de divisória e ali não é por acaso que era uma divisa os rios faziam divisa era divisa ali também era uma divisa na história de Jacó volto eu falei não volto você não vai passar mas não era um inimigo irmãos era o anjo de Deus Deus mandou ele ir e Deus pôs um anjo lá para impedir de passar parece tão contraditório isso né Deus estava fazendo com que Jacó mostrasse a sua capacidade de obedecer suas ordens como Abraão seu avô foi me dá seu filho e é seu único porque o outro não é legítimo é filho de escravo esse seu aí que eu quero ali estava o anjo com Jacó e a noite foi passando e Jacó não desanimava de jeito nenhum eu sigo para lá você não segue e no meio daquela peleja Jacó é espiritual percebendo o semblante o jeito de falar daquele varão se você não é um homem qualquer não já sei você é mensageiro do meu rei eu lá atrás eu pus a cabeça numa pedra e eu tive visões terríveis e falei que esse Deus ia ser meu Deus você é mensageiro dele milagre que a luz da alva está chegando não te largo só te largo se você me abençoar me deixa Jacó não deixo de jeito nenhum da minha mão você não escapa eu te peguei você é mensageiro de Deus vê como que é um homem que quer sair da sombra e pegar a luz o anjo tocou na juntura da coxa dele e ele passou mancando o Valde Chaboc sabe por quê? porque o anjo falou com ele você não vai se chamar mais Jacó seu nome será Israel você vai agora representar uma nação de pessoas que são capazes de lutar com oração com busca com firmeza ali queridos ele mancava de uma perna porque ele recebeu a bênção que vinha em Abraão para o povo hebreu mas lhe faltava outra perna que manquejava que foi anunciado por João ele é a luz eu não sou luz ele é a luz corram para ele porque eles falam está todo mundo seguindo ele é para seguir mesmo você pode ir também eu não tenho eu não tenho ninguém é ele que tem tudo eu não tenho propriedade sobre nenhum esse povo não é meu eu sou apenas alguém que aponta para a luz que a luz está lá não está em mim queridos olha para continuar quem devia estar com a lâmpada com a candeia na mão eram os judeus eles tinham a palavra de Deus na mão o antigo testamento irmãos prestem atenção nisso se você entender você vai entender outras coisas eles tinham a palavra na mão eles tinham a candeia era para iluminar o povo falar para o povo não caminha nessa direção não faça isso venha cá olha veja o meu jeito de viver presta atenção em mim eu estou seguindo a palavra de Deus mas eles não podiam olhar para ele porque eles faziam coisas perversas eles eram adultos mentirosos eles eram egoístas dormiram outra vez e no meio deles onde devia estar o sacerdócio santo o inimigo semeou o joio e foi tão bem semeado que quando Jesus veio quem se levantou para amaldiçoá-lo não foram os romanos foram os judeus e não foi o povo mais simples foi a elite foram os escribas foram os fariseus o sumo sacerdote foi ele que proferiu a sentença porque os homens dormiram ai de nós se nós dormirmos e alguém dirá é, mas eu não tenho compromisso com a igreja você tem tem compromisso com a sua história, com a sua vida e com a sua família você não pode dormir nem deixar a sua família dormir sacode, acorda balança balança seu filho seu marido sua esposa seu neto sacode eles mostra para eles nosso compromisso é sério demais a contagem regressiva ela já está ativada o cronômetro já está ligado nós não podemos perder tempo os homens dormiram mas eu não vou dormir hoje irmãos vemos muitos querendo encontrar o caminho a senda da luz mas encontram certas doutrinas anunciando sucesso casamento feliz carros troca de dízimo por propostas de bênção aqui debaixo do sol as candeias tem que estar acesas nós não anunciamos bênção nem nunca prometemos que ninguém vai ficar rico vai fazer um casamento maravilhoso nem que vai ter um sucesso material que Deus pode dar quando Ele quer o que se anuncia aqui é que você vai encontrar a face do Deus Todo-Poderoso e vai se vestir de glória no dia do Senhor não durma na sua casa você que está escutando a pregação dessa palavra acorda tua família antes que seja tarde demais glórias ao Senhor hoje o Senhor vai sacudir muitos por essa palavra vai acordar tua casa vai acordar tua família o inimigo está semeando o joio deixa nós arrancar esse joio não vou deixar porque parece um com o outro tem crente que passa uma fase da vida rebelde faz coisa errada bate a cabeça para lá e para cá mas chega uma altura da vida ele se converte ele não era convertido às vezes no final o atrapalhado converte e fica bom parecia joio dava para jogar fora mas esperou o tempo cresceu porque o joio o trigo são plantas que se parecem quando são pequenas mas quando elas crescem elas ficam distintas dá para se ver isso aqui é joio isso aqui é trigo e se misturar o trigo com joio vira veneno não dá para comer o inimigo gostava muito de arrancar trigo da igreja matava perseguia depois ele percebeu que tinha uma coisa que dava mais certo ao invés de arrancar trigo é plantar joio porque um joio contamina 3, 5, 10 trigos não se envolva com joio se envolva com trigo bom aqui o senhor vai explicando a parábola é como um grão de mostarda a mostarda é a semente menorzinha que tem na horta pequenininha mas quando ela é plantada ela cresce fica uma árvore tão grande chega a 3 metros de altura certas certas árvores ela fica tão grande que até os passarinhos conseguem esconder na sombra dos seus galhos vocês compreendem isso aqui? olha queridos aqui existem muitos galhos muitos galhos essa bendita semente foi lançada no norte, no sul no leste, no oeste a igreja do senhor tem que florescer tem que florescer esses pássaros aqui não são maus porque aqui no texto anterior fala dos pássaros que pegaram a semente mas esse aqui não as aves do céu encontram abrigo nos seus galhos quando o crente ele está fiel ele anda pela palavra de Deus ele crê nas coisas santas e ele faz parte está enxertado nessa árvore boa na mostarda boa até os anjos eles se manifestam entre nós quantas vezes eu ouvi os irmãos contarem o anjo do senhor se apresentou no caminho deles como se fosse uma pessoa comum depois sumiu ele viu que era o anjo do senhor ele encontra abrigo sabe por que que é? a árvore deu fruto e ela cresceu como que está o galinho seu? está dando fruto irmão está dando fruto irmão as parábolas do senhor são para isso que a hora está passando mas olha olha o que ele fala é igual o reino dos seus é semelhante a um fermento que uma mulher a mulher toma e introduz em três medidas de farinha aqui está a igreja que representa a mulher então com a doutrina que a gente expõe que nós expomos para a igreja esse fermento aqui também não é um fermento ruim porque fermento sempre tem uma conotação negativa mas esse aqui não esse fermento entra no coração do crente vai crescendo em três medidas ela modifica do seu corpo uma maneira de vestir de cuidar de si mesmo de comportar na sua alma nos seus projetos nas suas ambições anulando suas concupiscências e no seu espírito te fazendo voltar completamente o coração a Deus ela melhora a sua natureza humana uma mulher um homem santo a veste dele reflete o que está no coração dele Deus olha o coração Deus não está preocupado com o corpo eu já vi mulher fala assim Deus não está preocupado com o meu corpo ele me vê ele sabe sabe como é meu corpo ele não está preocupado mesmo é você que tem que estar preocupado porque esse corpo seu e o meu são o corpo da própria morte esse corpo seu aqui ele só existe por causa do pecado esse corpo é vergonhoso é tão vergonhoso que quem tem um pouco de decência esconde o seu corpo o corpo não é para ser exposto agora se o fermento vem se a palavra vem ela vai modificando a nossa forma de investir nossa forma de falar nossa forma de negociar e a nossa forma de olhar para a eternidade até o nosso olhar para Deus tem que mudar não é verdade? nosso jeito de olhar para Deus é diferente se vocês lembram de Elias o olhar dele para Deus era uma coisa maravilhosa demais e teve outro também que tinha um olhar para Deus tão modificado a gente não tem história dele mas sabe-se pelo texto bíblico que o olhar dele era maravilhoso chamava Enoch ele foi o sétimo homem na linhagem de filhos de homem e não é por acaso que ele foi o sétimo ele representa a entrada do milênio quando entrar o milênio agora na entrada do milênio assim como Deus arrebatou Enoch ele foi vivo e ele viveu 365 dias sabe quantos dias tem um ano não é isso ele representa o ano do arrebatamento da igreja andou com o Senhor Enoch foi levado ao céu e ele andou com o Senhor Elias também andou com o Senhor e tinha uma segurança no Senhor tão viva tão viva tão viva onde o Senhor passou por lá e levou ele embora um carro de fogo veio um redemoinho se formou e ele se ouviu meu Senhor meu Senhor foi embora lá do alto do céu caiu uma capa e com a mão naquela capa já o primeiro milagre aconteceu assim foi não Elias Jesus perante os galileus subindo eles ficavam olhando olhando e não queria ir embora os anjos falavam vamos embora daqui esse Jesus que subiu vai descer ele vai voltar mas antes da volta definitiva não vai cair a capa dele mas o Espírito dele vai descer e vai tirar vocês do sono da morte quem tem o Espírito Santo não dorme no sono da morte irmãos e ele fala sobre a parábola do joio que são os filhos do mal é muito triste né irmãos alguém ser incluído como filho do maligno filho do maligno porque se ele inocular o veneno e a pessoa não reagir em buscar um antídoto ele morre e as suas obras são perversas e eu há pouco disse as pessoas falam todo mundo é filho de Deus não é verdade não não são todos filhos de Deus não todo homem que nasce é filho de Deus não é verdade filhos de Deus são todos aqueles que são adotados filhos em Jesus Cristo nosso Senhor filho de Deus primitivo foi Adão e o verdadeiro filho dele se fez presente e o nome dele é Jesus você e eu só seremos filhos debaixo da adoção da cruz se não não é filho ninguém reivindica o direito de filho sem adoção da cruz isso é sem viver o evangelho é semelhante alguém que encontrou um tesouro escondeu vendeu tudo que tinha para aquele tesouro tinha uma pérola vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola assim o reino de Deus quem encontrou esse mundo perca-o sabe o que é isso? muitas coisas você podia fazer no mundo para se divertir mas você não faz mais porque você encontrou um tesouro você vende aqui e está pago por ser lei em cima não tem troca melhor do que essa é o transitório pelo eterno carnal pelo espiritual o bestial pela glória o humano pelo divino se você tiver perdas segue adiante se você tiver que perder alguém quantas vezes nós já escutamos irmãs irmãs o esposo deixou o esposo deixou porque creu em Jesus mas que ela precisava ele precisava e encontrou se Deus é por nós quem será contra nós quem será contra nós se lá do alto do céu Deus te conhece pelo nome sabe quem você é os anjos sabem quem você é se ele cuida de você no dia a dia ele cuida até dos passarinhos até dos bichinhos até das feras bravas bravia ele cuida porque que ele não cuidaria de quem ele ama agora ele põe cada um de nós num processo vocês viram que ele foi dito aqui há pouco Jacó Deus mandou ele encontrar com o irmão e pôs o anjo para impedir de ele encontrar não é que Deus não queria que ele encontrasse é que Deus Deus queria que ele revelasse para si mesmo e para toda a corte celestial quem sabe até para a corte caída veja o que está no coração do meu servo Jacó veja o que está nele ele não desiste ele gosta de mim muitos já sofreram vocês lembram de Jó Jó estava lendo ali antes de atender o culto eu li um capítulo que ele falava assim ó meu Deus a minha alma bebe esse veneno ardente seu suas flechas todas cravaram em mim como está difícil a coisa como está difícil eu queria que alguém pesasse uma balança meus gemidos minhas queixas pudesse tudo numa balança para ver como é que fica a minha situação estava tudo pesado na balança do altíssimo tudo que você passa tudo que você enfrenta de dificuldade é para o seu bem todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamadas pelo seu decreto tudo que você passar é para o seu aperfeiçoamento na tristeza do rosto o coração fica melhor se tudo fosse um ambiente festivo você não cresceria se tudo fosse só paz você não teria maturidade Jesus sendo ele o próprio verbo encarnado Deus se fez presente entre nós nele depois que ele nasceu Maria teve filhos não sou eu que falo o texto bíblico bem claro não é esse o filho do carpinteiro e não somos sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas teve irmãos meio irmãos porque era irmão por parte da sua mãe não era para ele ser o primeiro a crer em Jesus Cristo depois creram Tiago e Judas creram no Senhor Jesus mas foi resistido pelos seus você não tem que ser irmão você não tem que ser irmão unanimidade em lugar nenhum você não precisa de todo mundo gostar de você o Senhor Jesus eles não gostavam todos dele tem alguém que não gosta de você paciência tem alguém que fala mal de você falaram mal de Jesus Cristo tem alguém que te calunia caluniar Jesus Cristo tem alguém que quer seu mal quiser o mal de Jesus mas você tem que perguntar outra coisa Deus está contente comigo meus passos estão direitos na vereda da justiça se tiver dá graças a Deus porque nós passamos por aqui muito rapidamente nossa vida é um conto ligeiro eu olho para o espelho e vejo que o tempo passou eu nem vi passar já fiquei velho tudo passou tão depressa você tem que aproveitar o tempo que te resta agora para servir a Deus um dia perguntaram para um sábio para encerrar a palavra quantos anos você tem? acho que uns 5 ou 8 tinha mais de 80 mas o senhor está brincando não o senhor já é um senhor idoso eu sei mas olha quando você pergunta quanto dinheiro eu tenho no pulso eu posso contar só o que sobrou que eu gastei eu não posso contar eu tenho pouco tempo pela frente minha filha olha aproveita o tempo que te resta Deus seja louvado amém agradecemos a Deus em oração amém glória a Jesus aleluia santo é o senhor graças te damos ó Deus eterno por mais uma vez estarmos aqui diante na tua presença te damos graça pela manhã que nos desse de acordar e logo pela manhã já podemos cantar os hinos fazer a nossa oração te damos graça por estar diante da tua presença senhor participando desse santo culto já no final dele te damos graça pela tua ajuda e a tua força que deste para todos nós aqui presente para o teu servo que presidiu para esta orquestra maravilhosa pela tua serva que tocou no órgão pelos teus filhos que traduziram libras os que participaram da transmissão e por todas as famílias que agora neste momento estamos todos numa mesma comunhão senhor te damos graça pelo teu espírito santo que passeou novamente no nosso meio e acima de tudo te rendemos graça pela tua palavra acreditamos que nós fomos despertados mais uma vez nesta manhã senhor acreditando na realidade pura e santa da tua palavra nos deste senhor um esclarecimento muito grande e muito maravilhoso guarda-nos como trigo para a eternidade senhor livra-nos do mal livra-nos do pecado livra-nos do sono da morte senhor guarda-nos para que possamos naquele dia ver a tua face como ela é te damos graça por tudo em nome de Jesus Cristo teu filho bendito e eterno amém eu seja louvado amém quem tem um cântico pode pedir 409 409 glória ah ah Amém. 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 O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a sua santa palavra esteja em nossos corações Deus seja louvado Amém